Brasil A Europa tá pegando fogo E o Brasil em brasa E o Brasil em brasa A urbanização acompanhada da violência Avançando de igual pra igual Rio seca, sangue jorra Se trate, a Europa tá pegando fogo Imigração é lucro, exportação de ódio Bicarbonato de sódio Máquinas, fósseis, petróleo Mercúrio, retróbado Quebrar padrões Paradigmas, parabólica Antenas, atenção e tempo funcional E o Brasil em brasa E o Brasil, 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 e o Brasil, e o Brasil em brasa E o Brasil, e o Brasil em brasa E o Brasil, e o Brasil em brasa E o Brasil, e o Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma